Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o tour com Otamires está continuando. Eu estou em Cascavel no dia de hoje, na clínica do pulmão, com o pneumologista doutor José Luiz Machado, novamente. O pessoal gosta muito do doutor José, porque já é a terceira vez que nós viemos até a clínica, porque as pessoas são muito curiosas. E como nós passamos? Agora choveu, amenizou, mas muita fumaça, a poluição ficou muito severa e as pessoas começaram a ter problemas respiratórios. E lá vem as perguntas para o doutor José e Otamires, vem para Cascavel e o doutor está do meu lado e estará respondendo tudo o que vocês precisam. sempre em nome de Cooperativa Secredi, Oftavita e Laborderme, a sua farmácia de manipulação de sua confiança. Não esqueçam. Então vamos lá. Tudo bem contigo, doutor José? Felizmente, ótimo. E com vocês? Posso te chamar, doutor Machado? Opa, a gente quiser. Então tá bom. A gente pega por costume de chamar o doutor pelo sobrenome dele. Doutor Machado, o senhor deve ter acompanhado Cascavel, deve ter passado por esta poluição, muita fumaça, sem chuva, muitos problemas respiratórios com certeza veio para a clínica, não veio? Sim. É. Normalmente no inverno o clima já é desconfortável, né? Muita variação de umidade, muita variação de temperatura. E esse ano nós tivemos um fato pior, que foi essa fumaça abundante que ficou por muito tempo em cima da cidade. Então, logicamente, os problemas aumentaram muito nesse inverno. Interessante, né? Qualquer coisa era um incêndio, né? Era um incêndio criminoso. As pessoas aqui em Cascavel, que a gente acompanha as notícias do Paraná todo, Então, pessoas atiando fogo, né? Para ver, tipo, vamos ver o circo pegar fogo? Literalmente, né? Então, nosso mundo virou em fogo e fumaça. Então, e essa fumaça não só da região, veio de longe também, né? Vem do Pantanal, vem... Exatamente. Então, realmente, esse ano a sobrecarga de poluentes no ar aumentou muito. Logicamente, os problemas respiratórios aumentaram muito. Eu agendei, para agendar aqui com o doutor, uma entrevista. Gente, olha, só meio dia mesmo, viu? Porque a agenda dele é sempre muito cheia. E eu marquei com o doutor para fazer a nossa entrevista. E depois até comentei com ele. Depois disso, aconteceu o fato comigo, né? Está bem. E, de repente, começar uma situação que acontece com muitas pessoas, que aconteceu com milhares de pessoas. Tipo, uma tosse alérgica. Você sente que o teu pulmão está carregado, mas não tem secreção nasal. O que é isso, doutor? É uma tosse alérgica, uma virose? O que é isso? Começa a identificar o problema da tosse alérgica. Nem toda tosse é de fundo alérgico. A tosse é um reflexo que a gente tem, que é uma limpeza da via aérea. Qualquer coisa que incomodou a via aérea, o reflexo é tossir. Eliminar aquilo que entrou. Uma fumaça, uma poeira, seja o que for. Então, geralmente, é por irritação da via aérea. Os alergenos, as coisas que nos dão alergia, mofo, pólen, acro, pelo de animais, tudo isso pode também dar uma tosse. Então, aí sim seria uma tosse alérgica. Mas, normalmente, todo mundo chama de qualquer tosse, tosse alérgica, que é errado. Tosse é uma defesa do organismo para eliminar coisas que estão irritando a via aérea. Pode ser uma secreção, pode ser uma poeira, pode ser uma fumaça, pode ser qualquer corpo estranho que tem que entrar por ali. Agora, mofo. O mofo é algo, vou falar assim, quase que comum em muitas casas. Porque vem o frio e depende da sua casa. Se a tua casa não tem uma boa ventilação, é onde que se instala o mofo. O mofo, o bolor, se der umidade, ele vai reproduzir. Ele está no ar esperando o momento dele reproduzir, aumentar a quantidade dele. E, logicamente, as pessoas sensíveis a esse bolor vão se incomodar. No nariz, são chamadas de rinite, na faringe, uma faringite, nos broncos, uma bronquite. E cada nome vai levar um sufixo de it, é o local que foi inflamada a via. Então, do mesmo jeito que tem o mofo, que é do inverno, que é baixa temperatura, aumento da umidade, quanto também no pólen. Quando começa agora, que nós começamos a primavera, muito pólen no ar também vai irritar. Então, cada hora tem uma coisa. O acro é o ano inteiro irritando. Então, quer dizer, a pessoa alérgica sofre muito. Mas mesmo as não alérgicas, também sofrem consequências do ar de má qualidade. Poeira, fumaça, altas temperaturas, baixa temperatura. Tudo isso incomoda e vem o reflexo, então, de limpeza. E aí, você joga a culpa no vírus, joga a culpa na poeira. Tudo isso é possível. Agora, eu aprendi, assim, com o doutor lá em Curitiba, que a nossa casa deve ser bem arejada e fazer uma limpeza nela, mas muito bem feita. Até mesmo, que eu acho horrível, né? Água sanitária. Que é o zene, por exemplo, pra tirar bichinhos, né? Porque você passando isso aí, os bichinhos vão embora. A água sanitária, eu acho ela muito forte. Até quando você mexe um pouquinho e pôr na roupa, fica um cheiro horrível na mão. Então, você sempre tem que usar luva e, quando manusear isso, de preferência, que use máscara e que as pessoas não estejam em casa. Se proteger, porque é forte. Se uma pessoa que já é alérgica, tem problema de bronquite, rinite, essas coisas todas, ela tem que estar muito bem protegida. Então, a limpeza de casa é fundamental, principalmente pra quando tem alergia, mas qualquer ambiente tem que estar limpo. Não deve ter poeira, não deve ter resíduos, né? As janelas têm que ser grandes, bem ventiladas. Hoje, os pisos são, a grande maioria são cerâmicos, que é mais fácil você passar um pano úmido, certo? Então, tudo isso são estratégias pra que nós vivemos com uma qualidade do ar melhor. Não esquecer de limpar os filtros do ar-condicionado. Também. Que todo mundo esquece. Atrás do guarda-roupa. Ah, de dar muito bolor. Muito bolor. Então, tudo isso aí é fundamental. Você vê o quanto que a via aérea sofre. Pra você ter uma ideia, a gente respira 20 vezes por minuto. Em cada inspiração e expiração, esse ar, ele entra pelo nariz e vai até nos pulmões, até nos alvéolos. Em torno de um palmo, esse ar tem que ser limpo, de todas as impurezas. Tem que ser aquecido ou esfriado, depende da temperatura. Ele tem que chegar a 36 graus lá dentro, desidratado ou hidratado. E tem que ser limpo, de todas as impurezas. Qualquer vírus, qualquer bactéria, tudo tem que ficar retido nessa secreção durante esse trecho. 20 vezes por minuto. Imagina o tanto que a gente não tem que limpar. Então, um ar de má qualidade vai agredir a via aérea e vai trazer problemas. Por isso que, uma virada de tempo, você começa a tossir. Num ambiente inadequado, esfumaçado, seja o que for, você começa a tossir. Tudo o reflexo da tosse começa, é o primeiro sinal do incômodo na via aérea. É porque tudo vai pro nariz. E você vai levando. É a função dele. Então, desde a entrada do nariz, os pelinhos que a gente tem na entrada. Isso. O muco que reveste todo esse trajeto. Tudo isso tem uma função. O trajeto é mais ou menos um palmo. E nesse um palmo, ele tem que, em segundos, deixar tudo isso adequado. Não pode chegar nada embaixo. Porque se chegar, vai dar doenças. E esse negócio de ficar tirando os pelinhos do nariz, então, não é muito bom? Só tira os grandes. É, só na entrada. Com a idade, vai crescendo, dá uma paradinha. É, mas qualquer coisa que entra pra dentro, incomoda, seja espirra, seja limpa, tudo. A questão de aparência, higiene, tudo, é recomendável. Porque senão, também, ninguém vai ficar com aquelas... Exato. Ai, sim, fica horrível. Tanto na orelha, quanto no nariz, né, doutor? A higiene faz parte, né, do nosso dia a dia. Mas dá uma paradinha, porque até os pelinhos do nariz... São pra proteger. São pra proteger. São pra proteger, né, gente? Então, vamos cuidar disso também. Tem... Eu, até a primeira pergunta que eu fiz pro doutor, que veio, é a minha. Então, já ficou. O que veio da pessoa é a minha, é o que estava acontecendo. Só que ela, ela, a pessoa fala assim, como é difícil de tratar essa tosse, a tosse que não tem secreção nasal, mas você sente que o teu ar está pesado, que você tem dificuldade em respirar. É qualquer coisa, qualquer movimento, você cansa. Agora, isso é uma tosse alérgica ou pode ser até uma pneumonia? Não, pneumonia é infecção no pulmão. E da febre? Geralmente, sim. Certo? É infecção pulmonar, pneumonia... Mas é febre o tempo todo? Não, a febre geralmente na fase... No começo. No problema, tudo, que a pessoa vai procurar recurso, vai se medicar, isso vai resolver, com grande probabilidade, vai resolver bem. Mas, enquanto não resolver, a febre vai persistindo. Agora, a tosse é um reflexo, a tosse é uma limpeza. Várias coisas podem dar um reflexo da tosse. Qualquer irritação na via aérea, isso pode acontecer. É a mesma coisa, se você vem andando, caiu, esfolou, arrancou a pele do braço. E agora? Agora vai ficar um mês para aquilo voltar ao normal. Tem que revitalizar, tem que vir nova pele. Tem que acontecer um... Todo aquele processo. ...reconstituição de tudo. Isso tem que ter paciência e dedicação, manter a ferida limpa, cuidado, para que isso resolva da melhor maneira. Só que o problema não foi aqui. O problema é na via aérea, no canal respiratório. Você expirou um vírus ou um ar muito quente que machucou, que queimou, um incêndio, por exemplo, você faz uma queimadura de via aérea. Então, qualquer agressão na mucosa vai machucar. E esse machucado requer um tempo para curar. E ele tem que manter limpo, nem sem bichos, não pode juntar bactérias, não pode ter nada. Então, a pessoa, geralmente, quando começa com um processo infeccioso, inflamatório na via aérea, ela não vai ter esperança de sarar disso aí em dois dias. Isso fica arrastado. Por isso que você pega uma gripe e a tosse fica 10, 15 dias depois. É o período que vai para recuperar toda essa mucosa. Doutor, tem um tempo para resfriado e tem tempo para gripe. Qual a diferença? Os dois são inflamações na via aérea. O resfriado é um vírus mais leve, menos agressivo. O resfriado que os olhos ficam... Isso. Então, ele é mais na via aérea superior. Nariz, mucosa nasal, macon... Dá um negócio ruim. É. Trai o corpo. Geralmente, é um rinovírus. Ele não tem o poder de fazer estragos grandes nem à distância, mas no local. Gripe, geralmente, esse nome de influenza é um tipo de vírus bem comum, bem agressivo. Certo? E tem outros, né? Do Covid e vários outros vírus que agridem a via respiratória. Tem os H1, H5 e tal. Então, o que acontece? Quando você pega uma virose, depende da carga viral que você adquiriu, se foi grande, depende do seu estado de defesa, como você está para se defender contra aquilo, o que você já tem de anticorpos contra eles, certo? E depende do seu estado imunológico na ocasião, se você está bem. Então, vai ter uma guerra entre o seu organismo e o vírus. E aqui e lá, vai desencadear um processo inflamatório na via aérea. Isso é uma coisa natural. Normalmente, a gente ganha essas guerras. Por quê? Porque isso vem de muitos e muitos anos. Mais de dois mil anos já identifica vírus na mucosa respiratória. E a gente vem, desde criança, aprendendo a lidar contra eles. Quantas gripes você já não pegou. Então, quantas vacinas você já não tomou. Então, você já tem anticorpos, já tem defesa. Então, as guerras, normalmente, são a nosso favor. A não ser quando aconteceu. Há alguns anos atrás, com o H1N1, que fez um estrago grande. E mais recentemente, com o Covid, que nós todos sabemos das consequências que ele provocou. Mas não é o caso que está acontecendo agora. O Covid, as cepas atuais, já são mais leves. Nós já temos imunidade pelas vacinas que tomamos. E nós já também estamos suportando melhor essa agressão. Mas a guerra entre nós e os vírus sempre vai continuar tendo. Vamos passar por episódios de vírus agressivos. Aqui estamos passando com mais frequência. Mais frequência. A qualidade do ar pior. Nós com menos defesa. Então, as guerras são contínuas, são frequentes e a gente tem que ter forças para enfrentá-las. Dois, três anos para cima, todo mundo tomando vacina. Isso é um mecanismo de ganhar anticorpos, aprender a se defender. É um mix de vírus. Todo ano tem a vacina anual de gripe. São vários gripes que fazem uma miscelânea deles e desenvolvem a vacina contra eles. E tem as vacinas específicas, né? Que nem tem a do Covid, tem do vírus sensencial respiratório, tem outros vírus que já têm vacina. A vacina para gripe adulto, H1N1, por exemplo, o senhor acha que todos nós deveríamos tomar essa vacina? Sem dúvida. Ela é segura? Sim. O método tradicional de produção de vacina sempre foi muito seguro. Nunca tivemos efeitos colaterais, nunca tivemos problema no mecanismo de desenvolver a vacina e a gente aplicar na gente. A vacina feita no Butantan é reconhecida e o Butantan hoje é uma grande fábrica de vacina, vende para a América do Sul inteira, tudo é perfeito. Então, ela é inocua, não tem problema. Nós ficamos receosos com as vacinas por causa do novo sistema desenvolvido para as vacinas do microRNA, né? Isso. Desenvolvido para o Covid, que é uma vacina nova, entrou no uso sem ter... Muito rápido. Sem ter bons estudos ainda e ela tem seus efeitos colaterais. Então, esse é um caso à parte, tem que ser analisado à parte. E que as pessoas ficaram com muito medo, tá? É, com seus temores pelos que aconteceram. Foi, foi. E como hoje o Covid está tranquilo, é um assunto que a gente nem entra em discussão porque vai dar muito pano para a manga. Mas as vacinas de vírus normais, essa vacina é segura, é tranquila e a gente sempre sai beneficiado quando a gente aplica. Ela chega, agora deve estar chegando no hemisfério norte porque vai chegar o inverno lá. Então, na entrada do inverno eles vão fazer a vacina agora lá. Para nós, ela vai chegar aí em março, porque nas vésperas do nosso inverno ela chega no hemisfério sul. E assim, o ano inteiro, ou lá ou aqui, todo mundo fazendo vacina. É, mas o doutor falou algo ali atrás que é uma verdade. É, o tempo vai passando e o nosso ar está um pouquinho mais complicado. Sempre pior. Sempre pior. E os problemas respiratórios. Cada vez mais frequentes. Cada vez mais frequente. A clínica, sério gente, para conseguir uma entrevista com o doutor é difícil. A clínica sempre está cheia, sempre. Acho que, você começa o quê? 7 horas da manhã? 8 e 15. 8 e 15. Gente, e vai o dia inteiro. Se deixar, vai. Qual a diferença, doutor Machado, entre tuberculose, pneumonia, bronquite e bronquiolite? Tudo do pulmão. É, são coisas bem diferentes. Em primeiro lugar, a tuberculose. A tuberculose é uma infecção para um bacilo. Não é bactéria e não é vírus. É um bacilo. Ela se torna grave porque você vai fazer o diagnóstico, muitas vezes, na forma avançada da doença. Aí, ela se torna grave. Ela destrói muito o pulmão. Então, quando você começa a ter tosse e essa tosse fica perpetuando, passou dois meses, chamando tosse crônica, você tem que investigar, porque é uma doença que não podemos esquecer dela. Ela é muito frequente. Então, a radiografia já induz bem a característica da doença. Então, a tuberculose, ela tem que ser investigada nas tosse que são prolongadas. Sempre entra como um diagnóstico diferencial. Mas o raxi já dá uma boa luz e você, nos exames, você vai identificar a presença do bacilo. Requer um tratamento especializado e ela tem cura. É só fazer certinho que cura. É contagiosa? É contagiosa. Tem que, todas as pessoas que coabitam e elas têm que ser examinadas, porque pode ter sido infectada. Mas a tuberculose, o problema dela é que não se toma providência a tempo. Então, o estrago é grande. Então, acaba tendo uma destruição do pulmão e trazendo depois problemas para o resto da vida. Então, mas para quem está atento e pega na fase precoce da doença, cura 100%, sem problema nenhum. Os remédios são gratuitos. O tratamento é gratuito. Então, pode ocorrer de uma forma muito tranquila. A bronquite é uma infecção no brônquio. A bronquiolite é a infecção no bronquíolo. A diferença entre eles é só a espessura. O bronquíolo é mais estreitinho e o bronquio é maior. Então, no estreitinho, a consequência é pior. Vai faltar muito fôlego, porque a dificuldade de passagem do ar vai ficar grande. Então, a pessoa vai sofrer muito. Geralmente, é na criança. Os vírus que acometem a bronquiolite pegam no primeiro, segundo ano de vida. Então, essa tosse, falta de ar, que é a tosse que deixa o menino roxo, com falta de oxigênio. Tudo é bem... Bem delicado. Bem delicado, bem sufrido. A bronquiolite é ali. Depois que passou dos 3, 4 anos, já não dá mais bronquiolite. Já passou da fase. Então, aí vem as bronquites. As bronquites é qualquer inflamação no brônquio. Pode ser asmática, pode não ser, pode ser alérgica, pode ser por bactéria, pode ser por vírus. Aí vai ter que fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. E pneumonia é a infecção no pulmão, que geralmente é por bactérias. Então, quando entra uma bactéria para dentro e se instala no pulmão, ela escapou de toda essa defesa e entrou lá, ela vai fazer uma infecção no parêquema pulmonar. E também, se você não tomar cuidado a tempo, ela vai aumentando. E aí, dependendo da imunidade da pessoa, uma criança ou um idoso, que são defesas fracas, a bactéria pode aproveitar e fazer uma infecção grave. Certo? Então, depende de uma infecção leve numa pessoa, no jovem, você trata com comprimido, você tem cura. Nos outros que sofrem mais, você tem que passar para injetável, muitas vezes internação, porque você não pode deixar evoluir. Porque chega, se você for ver, a maioria dos idosos que tem diabetes, sequelas de AVC, tem comorbidades, acabam morrendo de pneumonia. Ficam na cama, a infecção vai avançando, avançando e não tomam antibiótico a tempo, de acordo, e a infecção fica fora do controle. Então, tem que ter atenção. É, nós, em poucos dias, nós perdemos pessoas importantes com problemas de pulmão, né? Então, é, falei, é, problemas respiratórios, né? É, a comércio tudo, né? Pulmão é um... Principalmente, a gente acompanhou porque são pessoas de mais idade também, como você falou, né, doutor? Os idosos são vulneráveis. São, são bem... e a gente tem que prestar atenção. Eu lembro, quando eu vim aqui, né, eu falei da minha mãe, acho que coitadinha. Gente, que idosinha. Minha mãe, com 84 anos, tossia dia e noite, muito, muito, muito. Um dia de manhã, ela falou assim, filha, eu tô com o céu da boca todo inchado de tanto tossir. E o doutor Machado tratando dela. Mas, graças a Deus, passou. Depois, você receitou uma vacina pra ela também, que demorou chegar, mas chegou a vacina dela. Então, esses dias eu estava, né, com o começo da minha tosse, coisa assim. Daí eu falei, mãe, que medinho de deixar com tosse de novo, porque eu acompanhei, eu cuidei dela. Dia e noite, cuidando dela ali. Medo, medo mesmo que acontecesse uma tosse e ela não poder voltar a respirar, né? E eu amo demais a minha baixinha. E daí ela falou assim, não quer nada, agora eu já tô vacinada, agora nada eu pego. Não é assim, você celebrou uma coisa boa, porque os idosos, que são os vulneráveis, então, além de todo mundo dever fazer a vacina de gripe todo ano, acima dos 60 anos deve fazer a vacina pneumocócica. Essa que é a minha mãe. Isso, que é a vacina de pneumonia, que se chama tradicionalmente. É porque vai te dar imunidade, vai te dar um reforço, pra que você tenha uma pneumonia mais branda, ou que vença mais facilmente um processo, caso aconteça. Ela conseguiu? Passou dos 60 anos, tá, é de cada vacina pneumocócica. É, cada dia chega vacina nova, né? Tá chegando agora uma vacina que é pra vírus sensicial respiratório. Pra pessoas que têm mais idade, comorbidades, então, essa ainda não tá no hall de gratuito, vamos dizer assim, certo? E ela custa cara. Mas, muitas vezes, não merece um sacrifício. Mas vacinas não param de chegar, porque todo dia é a grande evolução da indústria farmacêutica, é vacina, vacina, vacina. Porque os vírus estão pipocando. Por que que, geralmente, tratamentos respiratórios, né, essas bronquites, tudo, tudo que se diz respeito, nossa, né, o aparelho respiratório, é... o tratamento é feito com antibiótico? Acaba no antibiótico. Ele sabe que eu ia perguntar, porque eu falo que eu não tomo nada. O problema todo, como toda ferida, acaba fazendo infecção. E a infecção não deixa a ferida cicatrizar. Então, quer dizer que é todo infeccioso, antibiótico? É, é o certo. Então, se você, naquele exemplo que eu dei, que a pele machucada, se ela não for bem tratada, vai ficar difícil a cicatrização. Então, muitas vezes, você tem que fazer toda a limpeza, todos os cuidados e tal. A mesma coisa quando a mucosa, ou todo o tecido respiratório ficar doente, ele precisa estar bem cuidado, porque abre portas para bactérias. E a nossa via aérea é rica em bactérias, nossa boca é cheia de bactérias, tudo ali. Então, os bichos estão lá esperando o convite para fazer a infecção. Então, por isso que você começa uma gripe, nos dois primeiros dias, é uma coriza, é um catarrinho claro e tal, tudo. Depois ele começa a amarelar, depois começa a ficar verde, e depois, muitas vezes, chega até a sangrar, de tão machucado que fica. complica com sinusite, complica com pneumonia. Então, quando você identifica o processo infeccioso bacteriano, que geralmente o indivíduo já tem febre e tem secreção purulenta, existe a indicação do antibiótico. Por quê? Porque daí você elimina os bichos desse processo infeccioso, você facilita a cura. Pode curar sozinho? Pode. Por quê? Porque nós temos, principalmente, quem tem boa resistência, quem tem boa imunidade, o próprio organismo dele combate o processo infeccioso. Mas para que correr o risco de isso complicar? Sinusite, pneumonia, que são as complicações mais frequentes. Então, na minha prática, quando você tem, seguindo uma virose, a identificação de infecção bacteriana, é o momento de tomar um antibiótico. Não deixa a coisa complicar, porque depois o prejuízo é maior. Você pode estar? Pode. Mas fica sequelas, fica as coisas, não é? Nós tínhamos, antigamente, muita bronquiectasia, porque destruía muito o pulmão. As infecções respiratórias, não tomavam antibiótico, não existia. Tem 80 anos que tem antibiótico, antes não tinha. Então, o que acontece? A infecção destruiu o pulmão e isso vai ficar uma área lesionada para o resto da vida. Depois que surgiu o antibiótico, é uma doença que praticamente entrou em desaparecimento, não tem mais. Por quê? Porque ninguém fica com o pulmão lesionado, que toma antibiótico. Então, o antibiótico é uma arma sabendo usar, sem abuso. Poderosa. De certinho, é uma arma muito bem útil. Bom, ficam muitas perguntas para trás. Assim que der, a gente volta com o Dr. José Luiz Machado, ele que é pneumologista na cidade de Cascavel. Pode ficar todos tranquilos, porque é sempre, às vezes vem uma pergunta para a gente, é a dúvida de 20, 30, mil pessoas. Então, a gente vai sanando todas as dúvidas aí com o Dr. Assim que der, a gente retorna com ele. Muito obrigado, é um prazer. Foi um prazer imenso estar com você novamente, Dr. A qualquer hora, então, eu volto. Estamos a fazer. É um prazer. Vamos aceitar por aqui. sempre você tem portas abertas. Ele é médico da minha família toda, da minha neta, da minha filha, da minha mãe. Então, isso é uma confiança para a gente também. É um excelente profissional. Muito obrigado. Vocês que gostam tanto, mandam tantas perguntas, porque gostam muito do doutor, né? Então, isso é bom. Muito obrigada, que Jesus o abençoe grandemente e muita saúde para nós. Se Deus quiser, vamos em frente. E o programa da Tamir chegou ao final, mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, eu volto com o Dr. José Luiz Machado, pneumologista da Clínica do Pulmão de Cascavel. Se vocês não tenham médicas, e estão precisando, é só procurar. Beijos e abraços. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Minha filha não esquece de guardar dinheiro.